Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 45ª aula da série do guindaste rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 008, a gente concluiu ela, agora a gente vai iniciar aqui a partir da peça 007, tá? Então eu já vou vir aqui na área de trabalho, nas peças de referência, e eu vou abrir a peça 007, pessoal. Então aqui está ela, essa aqui é a peça 007, ela nada mais é que essa proteção aqui, então é uma chapa dobrada, bem simples, que a gente vai fazer aqui, e ela é uma proteção que serve aqui no nosso projeto para os, vou até ocultar aqui, para os tubos aqui onde vai, onde passa a patola do nosso projeto. Então eu vou dar o CTRL Z para voltar aqui, e a vista isométrica, pessoal, vai ser exatamente essa vista aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar o plano frontal aqui, eu vou selecionar ele e vou vir em esboço. Então agora eu vou pegar aqui a ferramenta linha, e eu vou deixar mais ou menos aqui, vou dar um clique aqui, um aqui, um aqui, vou pressionar ESC, vou pegar a linha novamente, então um clique aqui, aqui vou pressionar ESC. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, selecionar essa linha, a origem aqui, com contra pressionado, selecionar essa linha, a origem, e eu vou colocar ponto médio, ok. E agora eu vou medir aqui a nossa peça. Então a largura dela aqui, ela tem 376,4. Então vamos lá, eu vou vir aqui em esboço, dimensão inteligente, daqui, até aqui, 376,4. A altura dela daqui, até aqui, a cota Y, 197,2. Então esboço, dimensão inteligente, essa cota aqui, 197,2. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, vou selecionar essa linha aqui, essa aqui, vou colocar vertical, igual, ok. E agora eu vou ver ali de quanto é o chanfo. O chanfo aqui, pessoal, é de 40 por 40. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, eu acho que ele vai dar mais de 40 por 40. Mas deixa eu ver, João, vamos colocar 40 por 40, que depois a gente muda. Então eu vou vir aqui nessa seta, esboçar filete, esboçar chanfo, vou colocar aqui 40. E vou selecionar aqui, ó, vou dar sim, e aqui, e vou dar ok. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter contra pressionado, selecionar essa linha, a origem aqui. E vou botar ponto médio, ok. E pronto, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui a nossa peça. É, construída aqui, pelo menos, o esboço dela, né. Então vamos ver aqui qual é a chapa que a gente utiliza aqui. Então daqui até aqui, é uma chapa de 1 oitava de polegada, 3,2 milímetros. E o comprimento dela é 1.346. Então vamos lá, vamos vir aqui em chapa metálica, flange baseada. Vou colocar ela aqui, ela está por fora do esboço, estão vendo ali? Vou colocar ela por dentro, ó. Então vou vir aqui, vou colocar a espessura de 3,2 milímetros, que é uma chapa de 1 oitava. Na verdade dá 1,3,18 milímetros. Eu venho aqui em direção inversa, o raio eu posso colocar aqui 3 milímetros, posso deixar 3. Fator K, 0,5, razão aqui 0,5. E agora venho aqui, ó, em direção 1. E ao invés de cega, eu vou colocar plano médio, porque daí metade vai pra lá e metade vem pra cá. E eu vou colocar 1.346. E vou dar ok aqui, ó. E pronto, tá aqui, pessoal. Então vamos ver aqui, ó, quanto ela tem daqui até aqui, 42,56. Vamos ver se é isso aí que tem a nossa lá. Então daqui até aqui, 44, ó. 44,03, vamos fazer a conta aqui, eu vou pegar minha calculadora aqui. 44,03 menos 42,56. Vai dar 1,47. Então, eu tenho que aumentar lá em 1,47 o meu chanfro. Então eu vou vir aqui no flange de base 1, ó, botão direito aqui. E editar esboço. Eu venho aqui, ó, dois cliques, mais 1,47. Vai ficar com 41,47. Dois cliques aqui, 41,47. E vou vir aqui na seta azul e reconstruir. Vamos ver aqui quanto é que tá daqui até aqui. 44,03. Perfeito, ficou igual o nosso lá. É porque lá, eu não... Lá acontece o seguinte, pessoal. A nossa peça, o esboço, ele ficou por dentro da peça. Entenderam? Então o raio lá, ele deu um raio. O chanfro lá, deu um chanfro diferente. Porque ele é por dentro da peça. Nesse caso aqui, eu fiz ele por fora. Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês é isso aqui, ó. Ó, lá, ele tá por fora do esboço aqui, ó. E aqui a gente fez por dentro, tá? A chapa metálica ali. Então, orientação de vista, isométrica. Agora vamos ver aqui. Primeiro eu vou fazer a furação dessa face aqui. Daí eu faço ela passante pra lá. E depois, essa aqui de cima. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de centro. 28,58. E aqui de baixo, ó. 97. Diâmetro 11. Então vamos lá. 28,58. Então vou selecionar essa face aqui, ó. E vou vir em esboço, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta linha, ó. Linha de centro. Eu vou dar um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui e um aqui, ó. E vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Vou selecionar essa linha aqui. Essa aqui. Vou colocar colinear igual OK. Dimensão inteligente. Então daqui até aqui. 97. Essa linha aqui tem 28,58. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Selecionar essa linha. Essa aqui. Vou botar colinear igual OK. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ver se tem 28,58 aqui. E aí. Perfeito. Aqui ela é alinhada e aqui tem 42,89. Então esboço de dimensão inteligente. Essa linha aqui, ó. Tem 42,89. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta Círculo. E aqui eu vou dar um clique aqui. Fazer um círculo aqui. outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Selecionar esse círculo. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui, ó. Com CTRL pressionado. Eu seleciono os quatro. Vou colocar igual. OK. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui, ó. 11. E agora recursos. Corte extrudado. Vou pôr aqui passante, ó. E ele fez desse lado aqui e do outro lado lá. Bom, agora eu vou fazer esse de cima aqui, ó. Aqui é 28,58 também. De centro a centro aqui tem 174. Então, olha só. Seleciono essa face aqui. Venho em esboço. Eu vou pegar aqui a ferramenta linha, ó. Linha de centro. E eu vou fazer... Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Bom, vem um clique aqui, pessoal. Um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui. Aqui. Aqui e aqui. Pressionei ESC. Agora pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionei essa linha aqui. Essa aqui com o CTRL pressionado. Selecionei as duas. Vamos colocar colinear. Igual. OK. Agora pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionei essa linha aqui. Essa aqui. Coloque em colinear. Igual. OK. Então, dimensão inteligente. Essa aqui eu vou colocar 28,58. Bom, pressione em ESC aqui, pessoal. Agora pegue aqui a ferramenta linha, ó. Linha de centro. E no centro dessa aresta aqui, ó. Vai ficar um pontinho ali, ó. É o centro dela. Então, cliquem ali. E aqui, ó. Pressione em ESC. Agora pegue aqui um lado de linha, ó. Linha de centro novamente. Dei um clique aqui. 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 E aqui, ó. Pressione em ESC. Agora pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionei essa linha aqui. E essa aqui, ó. Ou melhor. Bom, pode ser. Pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionei essa linha. Essa aqui. E agora mais essa aqui, ó. Coloquem igual. OK. Pressione em ESC. Agora pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecionei essa linha aqui. Essa aqui. E essa aqui, ó. E coloquem igual. OK. E agora pressione em CTRL. Mantenho o CTRL pressionado. Selecione esse ponto aqui. Esse aqui. coloque em horizontal, ok pressione em contra, mantenha o contra funcionado, seleciona esse aqui, esse aqui horizontal, ok e agora dimensão inteligente dessa linha aqui até essa aqui eu vou pôr 174 essa aqui já está com 28,58 agora eu vou pressionar contra manter contra funcionado, selecionar esse ponto aqui esse aqui e essa linha aqui e eu vou colocar simétrico ok e agora eu vou ver no centro ali qual é a distância que tem entre essa aqui e essa aqui 42,89 então esboço de dimensão inteligente essa linha aqui tem 42,89 pressione em ESC agora pegue aqui a ferramenta círculo e vamos fazer um círculo aqui um aqui 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 e aqui 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 pressione em ESC agora pressione em CTRL mantenha o contra funcionado, seleciona esse círculo esse aqui esse, agora esse esse, agora esse agora esse círculo aqui e esse aqui e eu vou colocar igual ok dimensão inteligente vou pôr aqui 11 e agora eu venho aqui em recursos corte estrudado e eu vou pôr passante ok e pronto pessoal tá aqui a nossa peça furada vamos ver se ela tá certinha aqui é isso aí bom, agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui com o botão direito em material a Easy 1020 vou pegar aqui o plano frontal vou selecionar ele vou vir em exibir e o plano direito vou selecionar ele vou vir em exibir também vou deixar eles sendo exibidos aqui porque depois eu vou utilizar eles nas montagens então eu já deixo eles sendo exibidos aqui bom, vamos ver aqui qual é a nossa cor se não me engano é 13 não, é 15, 103, 138 nosso RGB aqui então o botão direito aqui em peça 1 vou selecionar aqui a aparência peça 1 vou pôr aqui 15 103 138 vou dar ok pronto, daqui a nossa peça agora eu vou salvar aqui vou vir aqui na área de trabalho nossa pasta PMGR vou selecionar 008 só pra pegar o código dela vou colocar aqui 007 e vou dar enter e vou salvar e vou fechar aqui pronto, mais uma peça concluída na prática pessoal essa peça ela é feita assim ela é a gente corta ela no plasma ou no laser deixa eu vir aqui nas ferramentas de chapa metálica ela é planificada assim então ela é uma chapa a gente corta ela no plasma ou no laser e depois ela passa pelo processo de dobra ou de uma dobradeira ela é dobrada e ela fica assim então ela é feita dessa forma aqui a nossa peça tá bom agora vamos aqui pra nossa peça 006 antes disso deixa eu excluir aqui a 007 e eu já vou abrir a 006 então estão acabando aqui as nossas peças a 006 pessoal vou mostrar pra vocês aqui ela é essa peça aqui ó que está ela não essa aqui é a 060 eu até achei que fosse aquela peça ali mas não é deixa eu ver aqui ó bom vamos pesquisar aqui ah eu já sei qual peça ela é ela é aqui embaixo ó eu vou ocultar aqui pra mostrar pra vocês ela está aqui ó inclusive ela está até com a cor errada aqui ó agora sim coloquei a cor nela ela é essa peça aqui pessoal ela é uma tampa aqui embaixo ó se eu ocultar ela ó aqui está o nosso o pinhão da nossa torre aqui né então aqui está ele e essa peça aqui ela serve como uma tampa aqui pra pra evitar que entre sujeira aqui pra tampar aqui também a a bucha de bronze que vai ali que vai ser a peça 005 que a gente vai fazer tá então eu vou dar um CTRL Z aqui então ali está ela tá bom então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui ó certo então eu vou vir aqui em novo dois cliques em peça orientação de vista isométrica vou pegar o plano isométrica né vou pegar o plano superior vou selecionar ele vou vir aqui em esboço então agora eu vou pegar aqui a ferramenta círculo e na origem aqui eu vou dar um clique arrastar pra cá outro clique arrastei pra cá só que esse segundo círculo aqui ó eu vou colocar eu não vou cancelar a seleção dele pressionando ESC não vou e eu vou colocar ele aqui ó para a construção ok porque aqui eu vou fazer a furação pessoal então os suros vão ficar aqui o diâmetro aqui é 167,4 então vamos lá esboço de dimensão inteligente 167,4 146,7 vai ser o diâmetro do outro ali então esboço de dimensão inteligente aqui ó 146,7 então tem 1,2,3,4,5,6,7,8 8 furos deixa eu só ver qual é o diâmetro o diâmetro aqui de 10,5 então eu vou vir aqui ó em esboço eu vou pegar a ferramenta círculo e aqui pessoal ó bem aqui ó nesse quadrante aqui ó nessa divisão que tem aqui eu vou dar um clique vou fazer um círculo vou pressionar ESC dimensão inteligente 10,5 então ele já pegou bem em cima ali ó e ele ficou preto já tá vendo? então agora eu vou pegar aqui ó em padrão de esboço linear eu venho aqui nessa seta ó padrão de esboço circular então aqui em parâmetros eu vou selecionar esse círculo aqui e eu vou pôr 8 aqui na quantidade ó 8 e vou dar ok ó vocês podem ver que ficou ficou azul aqui pessoal os nossos círculos estão vendo? por que que acontece isso? isso aqui acontece pessoal porque eles estão sem sem posicionamentos aqui se eu arrastar eles aqui ó eles não estão em cima exatamente do círculo aqui ó então esse é um problema que eu vejo nesse recurso aqui porque ele poderia já dar o padrão linear circular aliás né e já deixar ele ali com a referência de coincidência ali que a gente quer mas ele não faz isso então o que que a gente vai fazer? a gente vai pressionar CTRL manter contra opcionado selecionar esse ponto aqui e essa linha com contra opcionado seleciono os dois eu vou colocar coincidente ok esses aqui estão fora ó então o que que eu vou fazer? mais uma tem que ter duas unidades deles pelo menos pra colocar coincidente e daí vai dar certo então eu vou pressionar CTRL manter contra opcionado selecionar esse ponto aqui ó e essa linha eu vou colocar coincidente e pronto ó agora ele foi pro lugar porque ele entendeu que dois pontos dele tem que ficar coincidente em cima do da linha aqui tá bom? então vamos lá vamos ver aqui ó qual é a espessura da nossa chapa então é uma chapa de 3 oitavos de polegadas 9,53 então vou vir aqui em chapa metálica flange de base e aba 9,53 ok então aqui se vocês observarem ó eu deixei um chanfro aqui um chanfrinho bem pequeno ali ó a gente pode fazer ele só ver de quanto é um chanfro de 0,5 só pra quebrar o canto dela ali mesmo na verdade se não colocar aqui também não tem problema tá pessoal mas vamos pôr aqui ó recursos aqui em filete ó eu pego essa seta e vou vir em chanfro 0,5 então vou selecionar essa aresta aqui e essa aqui vou dar ok e pronto ó tá aqui então agora botão direito em material a Easy 1020 vou selecionar aqui o plano frontal vou vir em Exibir e o plano direito vou selecionar e vou vir em Exibir também então agora eu vou ver aqui qual é a cor da nossa laranja ó é 255 mas não era essa cor aqui deixa eu ver numa peça nossa aqui que seja laranja deixa eu pegar aqui essa aqui ó só pra eu ver aqui qual é o 255 108 0 agora tá certo aqui ó eu sabia que não tava certa essa peça aqui então vamos lá botão direito aqui em peça 2 ó vou vir aqui na aparência peça 2 então ó 255 108 e 0 ok então orientação de vista isométrica e vou salvar aqui ó vou vir na área de trabalho na nossa pasta aqui PMGR ó vou selecionar 007 só pra pegar o código dela e vou colocar aqui ó 006 pronto mais uma peça concluída vou salvar e vou fechar aqui ó essa aqui foi o que eu usei com referência e aqui pessoal deixa eu exibir ó aquela peça que a gente tinha ocultado a 003 ó deixá-la aqui ó perfeito bom agora a próxima peça pessoal é a 005 a 005 vou excluir aqui a 006 mas a 005 é uma bucha aqui ó de de bronze então é uma bucha de bronze que vai no nosso projeto aqui o que acontece já expliquei pra vocês que onde há pessoal geralmente em guindaste assim ó guindaste ou qualquer tipo de projeto que vocês forem fazer onde tem articulação e tem contato tem rotação entre entre um pino e uma peça por exemplo aqui ó se vocês observarem em várias partes do projeto aqui eu já modelei com vocês a gente fez aqui as aqui dentro ó vai as buchas de bronze porque o bronze pessoal é uma coisa aqui que ele tem uma alta resistência ao desgaste a gente costuma utilizar ele como como bucha aqui onde vai ter um pino girando digamos assim né e no entorno dele a gente coloca uma bucha de bronze o que que acontece eu vou fazer um corte aqui ó pra mostrar pra vocês onde é que está onde é que está tá ele não vai deixar eu cortar aqui mas deixa eu fazer o seguinte ele não vai deixar eu cortar por causa do motor ali ó tá agora ele deixou então o que que acontece a 006 pessoal que a gente vai fazer agora não 005 deixa eu ver aqui 005 ela é essa peça aqui ó aqui está ela essa aqui ó é a 005 tá vendo aqui ó selecionar aqui uma foquinha azul então o que que ela é ela é uma bucha de bronze então é uma bucha de bronze ali por quê porque essa nossa o pinhão aqui da nossa torre de giro ó ele vai girar ele vai girar aqui por quê por causa dos dos cilindros aqui que vão fazer a ele girar aqui ó dos dentes que a gente fez aqui a gente modelou essa peça então ela vai ter que girar essa peça aqui então por isso que a gente aqui embaixo ó coloca uma bucha de bronze por quê pra não ter o desgaste de aço com aço então a gente coloca uma bucha de bronze aqui e aqui também tem uma essa aqui provavelmente vai ser depois ó a 004 exatamente essa aqui vai ser a 004 que é uma outra bucha que a gente vai fazer depois então a 005 ela é essa aqui de baixo e uma coisa interessante que ela tem que ter pessoal dentro dela os canais que a gente vai fazer ali pra lubrificação porque o que acontece eu venho aqui ó tem a graxeira aqui eu venho por baixo aqui ó no nosso projeto eu coloco a graxeira aqui a bomba e eu mando graxa aqui pra dentro pra lubrificar isso aqui porque a graxa ela é um lubrificante que ajuda a diminuir aí o atrito entre as peças então além de eu estar utilizando aqui uma bucha de bronze eu também tenho que colocar a graxa ali então vocês vão ver na sequência aqui como é que a gente faz a bucha pra questão de lubrificação dela tá bom então eu vou vir aqui orientação de vista isométrica vou cancelar aqui ó então agora o que que eu vou fazer aqui está a nossa bucha lembra os canais que eu falei lá então tem esse furo aqui que ele fica bem certinho na graxeira lá e eu mando o graxa aqui pra dentro e a graxa vai entrando aqui ó nesses canais de lubrificação e vai lubrificando aqui o nosso pinhão aqui enchendo de graxa aqui dentro tá depois na hora das montagens lá eu mostro pra vocês detalhadamente isso aqui certo mas então vamos lá vamos fazer a nossa peça aqui então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui então eu vou vir aqui em novo ó dois cliques em peça orientação de vista isométrica eu vou pegar aqui o plano superior ó eu vou vir em esboço então eu vou pegar aqui a ferramenta circo na origem aqui eu vou dar um clique pra cá outro pra cá eu vou pressionar ESC então vamos ver aqui qual é o diâmetro dela ó 126 por fora e por dentro o raio é de 55 então esboço de dimensão inteligente 126 por fora e aqui dentro ó como o raio é 55 eu vou colocar aqui ó o diâmetro é duas vezes o raio então eu vou colocar 55 vezes 2 que vai dar 110 milímetros ó então basicamente ela tem 8 milímetros de parede tá bom então vamos ver aqui qual vai ser a altura dela então a altura aqui é 100 milímetros então recurso ressalto base vou colocar aqui plano médio e aqui eu vou pôr 100 ok perfeito então orientação de vista isométrica então agora vamos fazer aqui ó as duas a hélice dela então deixa eu ver aqui como é que eu fiz essa hélice eu coloquei ela com uma altura de 180 milímetros que é a altura dela aqui ó então ela tem uma altura de 180 deixa eu só ver uma coisa aqui eu criei um plano aqui a 40 milímetros tá beleza então eu já entendi aqui o que eu tinha feito então olha só pessoal vem aqui em geometria de referência plano seleciona essa face aqui ó e eu vou pôr aqui 40 então eu tô criando um plano a 40 milímetros dessa face aqui ó de altura uma distância de 40 milímetros eu vou dar ok então agora eu vou selecionar esse plano aqui e vou vir em esboço e eu vou pegar aqui a ferramenta converter entidades ou selecionar essa parte interna dela aqui ó e eu vou dar ok então eu vou vir aqui na seta azul e vou confirmar ó então orientação de vista isométrica botão direito no plano 1 e eu vou ocultar ele e deixar só aparecendo aqui ó e agora eu vou vir aqui em recursos e eu vou pegar aqui ó curvas eu vou vir aqui em hélice e espiral e eu vou selecionar esse esboço aqui ó e agora olha só o que eu vou fazer eu vou colocar aqui ó a opção de altura e revolução deixa eu só ver quanto é que eram os valores lá pra eu colocar certinho aqui já então era altura e revolução 180 milímetros 4.25 então vai dar 4 voltas e 1 quarto digamos assim né 4 voltas e 1 quarto 4.25 e 315 graus sentido horário olha só venho aqui em curvas hélice e espiral selecionem esse esboço e altura aqui ó vocês vão colocar vou colocar a primeira coisa aqui em cima ó altura e revolução passo constante 180 milímetros coloque aqui marcado ó inverter direção porque pra ele não ficar pra cima eu marco aqui ele fica pra baixo aqui eu vou pôr revoluções 4.25 ângulo inicial esse ângulo inicial é esse ângulo aqui pessoal é onde ela vai iniciar aqui ó então vão fuçando aqui pra vocês aprenderem também então eu vou colocar aqui 315 que é onde ela vai iniciar e eu vou pôr aqui sentido horário e eu vou dar ok ó pronto ó olha o que eu fiz aqui eu fiz uma hélice aqui dentro ó uma espiral aqui que tá passando exatamente no centro ali ó estão vendo? agora o que que eu vou fazer? olha só lá nesse nosso modelo aqui o que que eu fiz? eu fiz um plano bem na ponta da hélice ali ó e fiz um esboço ó deixa eu ver quanto é o diâmetro do esboço 6 milímetros e daí ele vai cortar ela toda aqui olha só como é que funciona deixa ela sendo exibida aqui ó pra exibir ela pessoal só se você vira com o botão direito aqui em exibir ó tá? se não tiver aparecendo no esboço ali é a mesma coisa aquele esboço que a gente tinha feito lá é a mesma coisa só clicar aqui em cima da árvore com o botão direito e em exibir então agora eu venho aqui em geometria plano vou selecionar a nossa espiral aqui selecionei ela e agora essa extremidade dela aqui ó o pontinho ali e eu vou dar ok ó beleza criei um plano aqui agora eu venho em cima desse plano botão direito esboço ó e eu vou pegar aqui a ferramenta círculo e vou fazer um círculo mais ou menos aqui pode ser vou pressionar ESC dimensão inteligente vou pôr aqui 6 milímetros o diâmetro ó vou pressionar ESC agora eu vou pressionar CTRL manter CTRL pressionado vou selecionar o centro aqui ó e a nossa espiral aqui ó e eu vou colocar perfurar ok e vou na seta azul aqui pra reconstruir então agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui em recursos corte por varredura é esse recurso que eu vou utilizar então aqui ó perfil do esboço vou selecionar vou colocar aqui ó perfil do esboço e aqui no perfil eu vou selecionar esse esboço e aqui no caminho esse caminho aqui ó e ele vai cortar pessoal ali ó em todo o trajeto e eu vou dar ok e pronto ó tá cortado aqui agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui ó e vou ocultar eu posso selecionar aqui ele vai ocultar tudo ó tá agora o que que eu vou fazer eu vou fazer eu tenho um corte por revolução aqui no centro dela de 6 milímetros também então o que que eu vou fazer é orientação de vista isométrica eu vou pegar aqui o plano frontal ó e vou vir aqui em esboço e agora eu vou pegar aqui e vou colocar no estilo de exibição essa opção aqui ó linhas ocultas visíveis e eu posso vir aqui na ferramenta círculo ó e nessa aresta aqui ó no centro dela aqui ó eu vou selecionar aqui aqui eu vou pressionar ESC no centro dessa aresta que vai ficar um pontinho ali eu seleciono em cima dela e faço o círculo em dimensão inteligente 6 ó só que agora eu venho aqui em linha linha de centro e eu vou dar um clique ó aqui nessa linha aliás na origem ó e vou arrastar aqui pra baixo vou deixar essa linha vertical pessoal eu vou pressionar ESC essa linha aqui ó tem que ficar vertical ou melhor façam o seguinte ó deletem essa linha porque pode ser que ela pegue no lugar errado ali ó eu vou vir aqui em linha linha de centro vou dar um clique aqui na origem vou largar aqui ó bem aqui ó bem aqui no canto e vou pressionar ESC em cima dessa aresta aqui agora eu seleciono essa linha e eu boto assim ó tornar vertical daí eu sei que ela tá no centro tá e agora eu venho aqui na opção recursos corte por revolução e eu vou aqui ó eixo revolução eu vou selecionar essa linha aqui e ele já vai entender que é pra cortar em todo o entorno ali ó vou colocar 360 graus vou colocar esse estilo de distribuição aqui e vou dar ok ó e olha o que ele fez pessoal ele cortou aqui ó em todo o entorno ali ó tá ele fez um corte aqui e agora o que eu vou fazer eu vou fazer esse outro corte lateral que ela tem aqui ó que seria esse corte aqui ó ó aquele corte lá deixa eu ver qual é o diâmetro dele 6 milímetros então eu vou vir aqui no plano direito vou selecionar ele esboço pegar aqui a ferramenta círculo ó na origem aqui vou dar um clique outro aqui vou pressionar ESC dimensão inteligente vou pôr aqui 6 ó então orientação de vista isométrica e aqui ó vou vir aqui em recursos corte extrudado vou colocar aqui passante ó que ele vai cortar ali e vou dar ok e agora eu venho aqui no material botão direito vou vir em editar material e eu vou pôr aqui ó Solidworks materiais eu vou pegar ó ligas de cobre e eu vou vir aqui ó em bronze comercial vou selecionar aplicar fechar e pronto tá aqui a nossa peça então olha só que interessante pessoal duas coisas ó Andréu por que que tem esse corte central aqui ó que a gente fez essa revolução esse corte porque é o seguinte pessoal imagina que a graxa ela vai entrar aqui ó então olha só só pra não deixar você esvagando aqui ó eu vou ocultar aqui ó essa peça estão vendo essa graxeira que tem aqui ó ela dá certinho eu vou ocultar aqui também ó olha só aqui está a nossa peça que a gente acabou de fazer então essa graxeira ela dá certinho naquele furo ali ó ela dá certinho nesse furo aqui então o que acontece eu vou meter graxa pra dentro aqui esse corte que eu fiz aqui ó é pra ele fazer com que pegue simetricamente nessa espiral aqui ó e nessa aqui ó então quando eu encher de graxa graxa aqui a graxa vai vir pra cá e vai vir pra cá e vai ser distribuída aqui ó em cima vai encher de graxa isso aqui ó esse canal que tem aqui ó e vai lubrificar a nossa peça lá por dentro entenderam? e daí conforme ela vai girando lá vai lubrificando então é isso aí pessoal por isso que tem que ter esses canais aqui lembrando uma coisa esses canais de esses canais aqui pessoal pra lubrificação embuste de bronze tem várias formas de fazer ele tem gente que faz canais retos só círculos ali eu faço em espiral porque é uma forma é uma das formas mais simples de fazer com uma ferramenta bem simples você consegue fazer esse corte aqui no torno mecânico basta você ter uma ferramenta lá você define o passo no torno lá e ele passa e faz lá o corte entenderam? então tem que só ver se o torno lá vai ter o passo que precisa ter pra fazer esse corte aqui tá bom? então é isso aí pessoal tá? lembrando mais uma vez tem várias formas de fazer esses canais aqui eu fiz essa forma aqui porque com uma ferramenta bem simples a gente consegue fazer ele tá bom? então pessoal vamos salvar nossa peça aqui podem desmarcar aqui eu vou vir aqui eu vou selecionar em cima do botão direito segundo o plano 2 ocultar botão direito em cima da espiral aqui ó ocultar ela também orientação de vista isométrica eu vou clicar aqui no plano frontal vou selecionar ele exibir o plano direito também vou selecionar ele exibir porque depois nas montagens lá eu utilizo os dois planos tá bom? então vou salvar vou vir aqui na área de trabalho na nossa pasta PMGR vou selecionar 006 só pra pegar o código dela e vou colocar aqui 005 e pronto mais uma peça concluída tá? então vou fechar aqui então pronto pessoal está aqui deixa eu dar um control Z aqui pra ele exibir as peças pronto exibiu aqui tá? então na próxima aula pessoal acredito que na próxima aula a gente vai concluir aí todas as peças do nosso projeto já vou excluir aqui a 005 ah deixa eu fechá-la aqui né? senão eu não consigo então vou fechar a 005 aqui não vou salvar ela vou excluí-la aqui então na próxima aula a gente vai fazer a 004 a 003 002 001 então acredito que na próxima aula a gente finaliza aqui as peças do nosso projeto e na sequência a gente já vai para as montagens tá? se a gente não finalizar na próxima aula na outra aula ainda a gente finaliza aqui as peças mas eu acredito que na próxima aula a gente consegue finalizar e depois a gente vem aí com as montagens do nosso projeto tá bom? então vou fechar aqui então pessoal último recado para quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal vem aqui embaixo desse vídeo clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar peço também pessoal que além de se inscrever ativar o sininho deixem o like de vocês aqui embaixo que isso é muito importante para o crescimento do canal e se inscrevam pessoal se inscrevam mesmo aqui tem milhares de pessoas que assistem o canal assistem as minhas séries e não são inscritos então ajudem aqui no crescimento se inscrevam aqui no canal além de deixar o like de vocês também compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo então compartilhem com os amigos de vocês tá bem? tem também meu Instagram e o meu Facebook aqui na descrição desse vídeo vou deixar o link para acesso a essas duas redes é só vocês virem aqui embaixo me seguir, me curtir e tem também meus sites se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá tá bem pessoal? então tá um forte abraço e até a próxima aula e aí e aí